Tá piscando, tá gravando, salve, salve. Tá latindo, né? Seu vira-lata. Vamos aí, fizemos aqui um link para eliminar o catalisador dessa Rornage. Entendi. Vai, tu foda. Então é isso aí, pessoal. Tá garuando, mas nós vamos andar, foda-se. É isso aí. Ó. Então é uma Rornage com o catalisador Eliminations. Ai, caralho. É profissão boa essa. Faça chuva, faça sol. Tem pista de teste. Vixi. Começou uma chuva brava, né, pessoal? Mas tá tudo certo. É, tá na chuva, filhos. Só que o Rornage vai ser mais curto. Será mais curto. Vamos lá, foda-se. É isso aí. Então estamos a bordo do Rornage. A Rornage é 2012, tem 45 mil quilômetros. É zero. Oxê. Caralho. Ela patinou ali, hein. Caralho. Você é louco, mano. Pô, tiozão, você tá velho pra fazer essas coisas? É o seu pensamento. Seu pensamento é velho. Esse aqui é o asfalto mais piriguetes que existe, mano. Esse é piriguetes ao extreme. Ao extreme. Mas vambora. Ó. Ela patina, mano. Você é louco, cachoeira. Que nem fala. Ai, caralho. Tá doendo a chuva no zóio. No zóio. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por andar aqui na minha garupa. Valeu, valeu, valeu. Tá escorregando que é uma beleza, mano. Ó. Vai. Aqui cai, ó. Aqui se acelerar, cai. Tá aqui para osca, hein, mano. Eita, vai, ó. 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 Espero que vocês estejam gostando desse rolêzinho aí na chuvas. Cê é louco. Olha pra cá, já choveu menos, né? Olha lá. Muxo. É fio. É fio. É fio. In the rain Calma aí que essa faixinha vermelha aqui Vou te contar, viu, filhotes Dá tremedeira só de olhar Dá hora, meu brother Obrigado pelo rolé Vê se vai na manhã, hein Tá escorregando pra caralho Só de acelerar assim já tá escorregando Valeu Obrigado Tá fechado Pera aí, vamos por um Cadê você? Tem alguma coisa pra amarrar ali Os zíper dele pra não abrir? Acho que o trairápia acabou Olha a lousa como é que tá Complicado, hein Mas é isso aí Então temos aqui CBC 150R Oi? Vou? Aí eu já mando pra você no No seu zap E é isso aí, estamos aqui na produção frenética Lembrando aqui Os abafadores de carro Os abafadores de carro Em aço inox E em aço carbono Então são peças aqui que já estão feitas Né? Então é um abafador Considencioso Com manta Bacana Som esportivo É isso aí E vamos lá Até o próximo vídeo Tchau Tchau